A partir do ano que vem, o Hospital IELAR de Rio Preto volta a atender os setores de maternidade e pediatria. Os administradores querem que a instituição se transforme num hospital escola. E além de tudo isso, a meta é não precisar mais de recursos da Prefeitura num prazo de 10 anos. Hoje o Hospital IELAR de Rio Preto atende 90% SUS e 90% convênios e particulares. Mas a conta nunca fecha, tanto que o déficit financeiro mensal na instituição é de 1 milhão de reais. Quando vem o subsídio do governo municipal, esse déficit cai para 500 mil. Por isso, foi traçado um planejamento estratégico para 2017, que inclui o plano de visão de futuro do hospital, projeto de reestruturação e revitalização do prédio e o novo formato de prestação de contas. Essa autossustentação, nós acreditamos que ela deva ocorrer entre 5 e 10 anos. Essa é a nossa previsão, se tudo correr positivamente. Nós não dependemos só da ação de mobilização de recursos, de uma boa gestão desses recursos. Todo esse planejamento foi desenvolvido com a supervisão e orientação da Fundação Dom Cabral, que presta acompanhamento administrativo à equipe desde o início do ano. A intenção é que em 10 anos a instituição tenha autonomia financeira e não precise mais de recursos do município. Uma organização da área de saúde como a nossa, ela só vai se caracterizar e diferenciar no mercado quando ela tiver um atendimento humanizado. O hospital tenta se revitalizar após enfrentar uma forte crise financeira, que teve o auge em julho de 2014, quando todos os atendimentos foram suspensos, porque o hospital tinha uma dívida milionária. Só para a Prefeitura de Rio Preto, o hospital devia 8 milhões de reais, referentes a recursos recebidos, mas utilizados sem a devida prestação de contas. O hospital teria que devolver este valor à Prefeitura e ficou impedido de receber repasses do município. Sem dinheiro, fechou as portas sem aviso prévio. A primeira interrupção nos atendimentos durou 10 dias. Em outubro de 2015, o hospital encerrou os serviços de obstetrícia e pediatria para pacientes do SUS, setor que deve ser retomado já agora em 2017. A gente precisa contar muito com a parceria do município, da gestão municipal, né? Porque existe a necessidade de referenciar essas pacientes gestantes. Segundo a administração, são atendidos cerca de 7 mil pacientes por mês no hospital IELAR. O repasse que o Sistema Único de Saúde faz é de 1 milhão e 400 mil reais. Os responsáveis pela instituição dizem que não faz parte do plano estratégico cortar nenhum atendimento pelo Sistema Único de Saúde, e sim conseguir mais atendimentos conveniados, aumentando assim a receita do hospital. Nós vamos buscar principalmente parcerias. Aí eu estou falando de negócio, ou seja, de elaborarmos negócios que sejam bons para o empresário, bons para a população e que tenham alguma participação do IELAR. Quem é de Rio Preto sabe, o Hospital IELAR tem uma parcela, uma responsabilidade muito grande e uma colaboração muito grande com o atendimento que é feito na cidade. Tem muita gente que precisa, que depende do hospital, aí por conta de falta de alternativa. Então, essas notícias são sempre muito bem-vindas quando o assunto é saúde pública, que a gente sabe que a saúde pública em todo o país está na UTI. Então, tudo que a gente possa ter de notícias boas sobre a saúde, realmente são sempre bem-vindas. E aí